O casal Os médicos dizem que a melhor coisa que tem pra criança é isso aí, ó Você dá papinha de banana? E o que mais? O casal, 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 o casal. A guia de arroz? Ah, não tem ganhada. Dê a guia de arroz aí, depois que correr é também. Bota que tem paciente, bagaço. Gostosa, minha mãe, eu vou ter que ficar aqui. O ojo, o ojo, o ojo chega assim, ó. Fala só porque a gente vai falar, nossa. Maria, já viu? Já, já viu mesmo. Tá bom, né? Tá bom, né? Cadê o cabelão aí? Cabelão toda hora. Tá bem, né? Cadê o cabelão? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Tá com a Globo! Vamos lá, 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 Globo! Vamos lá! Vai passar, Globo, vamos lá! Vai passar aí, não! Quem fez? Pô, tá? Ale que a garota! Vai, Vá, Vá! Está chegando lá! Agora... Ele... É... É... Aí tem uma garota. Entendeu? Ele tem um pouquinho. Tipo... Ele tomava um pouquinho. E agora que eu pareço aqui, porque ele está rasgando. Vai na rua. Que gostinha. Não dá nem ver. Nós estamos dizendo que isso vai ser gostoso, como eu começo a engatinhar, vai ser uma maravilha, que o garrafo do ar é assim, ó, para se despeder, hein? Vai ter que estar junto. Tchau.